Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus desejos sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu devo estar tanto pior O que é que eu faço com teu encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu tenho em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo Procurar o desconsoro Que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer Que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto Pra maltratar Meu coração Vou colecionar Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar Meu coração Um soneto Que cansei de 들어가 Em branco e preto Descobrindo Incluído E aí Mesmo mem zat A Más Você ac Klim Se inscreva no canal Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras, versos, cartas Minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu guardo o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto Outro retrato em branco e preto